Nesse vídeo eu vou mostrar o DJS1000 da Pioneer DJ, que é um sampler muito legal para você integrar no seu setup. Esse é o DJS1000 da Pioneer DJ, um sampler para DJ que pode trabalhar de forma independente ou em conjunto com o seu kit de CDJ e mixer. Ele é composto por 16 pads, onde você carrega samples, seja de bateria, de instrumentos ou até de vocais, que podem trocar de forma sequenciada, como a gente está vendo aqui no visor, ou de forma independente, peça por peça, como eu estou demonstrando aqui. Além disso, você tem aqui os patterns, que são padrões que você vai criar para esse sequenciamento. Repara que quando eu vou mudando aqui, ele está mudando ali em cima os meus sequenciamentos e para cada um desses eu vou ter uma reprodução diferente. Você tem nele uma seção de efeitos, onde você consegue escolher qual o efeito que você vai usar, além desse strip para fazer a sua performance. Você consegue controlar o tempo aqui através do pitch, além de funções como mute, hot slice, slice e scale, para colocar um instrumento numa tonalidade que você queira. Ele é um equipamento muito legal, além desse sequenciamento que já vem aqui, você pode também gravar um sequenciamento que você queira, criar, inovar e com isso ter uma performance muito mais legal, muito mais atrativa para o teu set. Obrigado. Obrigado.